Salve, salve galera que tá ligada, Chakesplay na área com mais uma dica pra vocês, top aí, sobre como melhorar o áudio do Xbox Series S, tá? E às vezes no seu Xbox não tá saindo o som da conversa dos personagens, do diálogo dos personagens, você vai aprender aqui como resolver esse problema, tá bom? Por isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar, tá? Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês, que o diálogo aqui tá bem baixo, tá bem estranho, e do próprio personagem ela não sai, se você está tendo esse problema, nós vamos resolver aqui agora. Aí, tá vendo? A voz do Carl não sai, tá? Pra resolver esse problema, vamos aqui no início, você vai vir aqui em configurações, tá? Vai vir aqui em saída de volume e áudio, você vai vir aqui ó, o áudio HDMI, não compactado, áudio do alto, alto-falante, compactado, 7.1, você vai vir aqui ó, em estéreo, não compactado, beleza? Mudou aqui, voltou para o jogo, olha, até o som fica um pouquinho mais alto, aí o som dele, o diálogo, o som da voz dele já tá saindo, vocês podem observar, beleza? Então galera, esse foi o vídeo pra mostrar a vocês, se você tá tendo esse problema, comente aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar, pra você não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Muito obrigado a todos, valeu e fui! E aí